Deus fez a casa Deus fez a casa Em João 14, 23 está escrito Se alguém me ama a palavra guardará E se alguém guardar a minha palavra Eu e o meu pai nele iremos morar Deus não habita em casa feita pelo homem Está escrito a que casa me fareis Todos os dias ele bate em tua porta Ele quer entrar na casa que ele fez Deus fez a casa Ele botou o porte e janela Deus fez a casa Mas não pode habitar nela Deus fez a casa Ele botou o porte e janela Deus fez a casa Mas não pode habitar nela Deus fez a casa Ele botou o porte e janela Deus fez a casa Deus fez a casa Ele botou o porte e janela Deus fez a casa Mas não pode habitar nela Deus fez a casa Ele botou o porte e janela Deus fez a casa Deus fez a casa Deus fez a casa